Bora ganhar dinheiro gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante hoje, sexta-feira, 8 de outubro. Hoje é dia de Payroll, né gurizada? Payroll hoje 9 e meia, um dado muito importante dos Estados Unidos, tá? Pra quem não conhece esse dado, esse indicador, ele mostra, ele reflete lá a folha salarial do trabalhador americano, tá? O não urbano, não agrícola, tá? O trabalhador urbano dos Estados Unidos, tá? As 9 e meia é um indicador muito importante, tá gurizada? Muito importante. 9 e 10 tem o discurso da presidente do Banco Central Europeu, tá? Então 9 e 10, esse discurso, mas o mais importante, o que causa maior volatilidade é o Payroll, junto com essa taxa de desemprego, tá? Muito detalhe. Não tentem ler o que vai acontecer, tá gurizada? Não tentem ler o que vai acontecer, porque muita coisa pode acontecer se o dado vir bom e muita coisa pode acontecer se o dado vir ruim. Então, se você não tá acostumado a operar em horários de notícia, procure ficar de fora, tá? É melhor que você pode fazer, ok? Até porque esse indicador aqui, ele vindo bom, não necessariamente a bolsa sobe. E se ele vir ruim, não necessariamente a bolsa cai, tá? Porque tem muita coisa envolvida atrás disso que eu expliquei no mês passado, que tem a ver com os estímulos monetários lá que são injetados no governo americano, lá pelo Banco Central, tá? Então, procurem ficar de fora, não tentem adivinhar o que pode acontecer. O que a gente vê é bolsas laterais, né? Num zero a zero, esperando esse dado, tá? A gente vê também uma Europa meio que no zero a zero, tá? Petróleo em alta e minério de ferro em alta também gente, quase 5%, ok? A gente vê o dólar também, ó, o índice do dólar no zero a zero. Então, a gente vê um mercado ainda aguardando dados que vão vir nove e meia, ok? Então, se ligar nisso aí. Vamos para o gráfico. É... Índice, índice. O índice, para mim, ele só anima acima de 113 mil, como eu já tinha falado, né? Esse Chiquendo aqui foi muito interessante, legal, aquele dia subiu bacana, mas ele precisava vir trabalhar acima desse Chiquendo aqui, para a gente poder começar a pensar, né? Em algo bom. E ele voltou a trabalhar com a galera abaixo e bem abaixo, tá? Só que tem um detalhe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui num tempo gráfico menor. Eu quero mostrar algo para vocês que eu vi aqui. Vejam bem. Aqui ele tá feio, tá? Aqui ele tá feio, mas eu vou mostrar aqui nos 60, que tá um pouquinho mais bonitinho. Ele tá fazendo aqui um pouco cabeça-ombro invertido, tá? Nos 60 minutos, ó. Vejam bem aqui, aqui e aqui. O que pode acontecer, tá? Ele vinha aqui nos 110 mil pontos, ok? Apenas até aqui. Se ele vir trabalhar abaixo dos 110 mil pontos, ele me desconfirma, ele me desconfigura isso que eu tô vendo, tá? Ele me desconfigura isso que eu tô vendo. Ele pode até vir trabalhar aqui abaixo, abaixo. Aqui nesses 110 mil pontos. E aí, a partir daqui, ele retomar a subida. E aí, acima dos 111 e 500, 111 e 600, ele confirma o rompimento deste ombro, cabeça-ombro, tá? Certo? E aí, a gente projetando esse alvo aqui pra cima, a gente vê que ele tem um espaço aí de 13 mil e 500 pontos, mais ou menos, para subir. Ou seja, ele pode chegar lá nos 115 mil pontos tranquilamente, tá? Através desta figura gráfica que estamos vendo aqui, ok? Para se confirmar, não pode vir trabalhar abaixo dos 110. Vem trabalhar abaixo dos 110, desconfigura, tá? Aí, que tempos menores, a gente vê a mesma coisa, uns 30 minutos. E no 15 também. Para ficar mais legalzinho, ele podia vir aqui nos 110 mil, né, gurizada? 110 mil e aqui ainda tá a compra, tá? O dólar, ele já vem em três dias consecutivos. Três não, quatro dias, né? Semana inteira em alta, né, gurizada? Aqui foi alta, alta. Esse dia aqui ele fechou vermelho, mas teve alta, né? Acho que 0,2, uma coisa assim. E ontem, mais uma vez, abriu com um gap de baixa e fechou em alta, tá? De meio por cento. A 9 não tá tão longe. Vamos ver no tempo gráfico menor. Eu ainda... Eu tô vendo, né, um suporte, óbvio, aqui nos 5,500, né? Ele gostou de trabalhar acima desse valor, acima desse preço. E a gente daí acima disso aí também tem que ficar muito esperto com o Banco Central. Eu tenho marcado, gurizada, esse ponto aqui de suporte e resistência. Eu tenho marcado esse ponto aqui, que seria a máxima, tá? A máxima de todo esse movimento que ele vem exatando. Na verdade, a máxima desse contrato, tá? Pra mim, eu vi uma máxima maior. Ah, não, é a máxima desse novo contrato, no caso, né? Uma máxima maior que essa aqui, só se eu vim buscar meses atrás, ó. Se eu vim buscar lá pro maio. Maio, a gente consegue ver máximas maiores, né? Que já foram marcados aqui no meu gráfico, que é no 5,604. Certo? Então, desde maio aí, ele não chegava a um patamar tão alto. Ok? É, gurizada, eu cuido... Ah, nesse patamar do dólar aqui, eu fico cuidando apenas dos meus pontinhos mesmo, né, gurizada? Ele não faz um padrão gráfico interessante pra uma reversão, ou pra buscar uma média, ou alguma coisa desse tipo. Então, eu fico apenas visualizando meus pontinhos de resistência e suporte. Lembrando, gurizada. Então, 9,6, né? Só recapitulando, 9,6. Muito cuidado. Tente não ficar posicionado nesse horário, tá? Porque a volatilidade é alta e não tente adivinhar pra que lado o mercado vai, tá? Pode ser perigoso. E também, se for tentar adivinhar, não entre com contratos. Não entre muito alavancado. Não entre com muitos contratos, que pode ser perigoso. Certo, gurizada? Então, e pra quem tá no ganho aí, não precisa operar hoje, né, gurizada? Vamos lá. Não precisa arriscar também no dia de hoje quem tá já no ganho na semana, tá? Bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.